Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Santa Cruz de Santa Rita, Santa Cruz do Santuário O rio nasce bem bolando pela serra Deixa tudo bem verdinho embelezando a terra E assim meu coração bate mais forte Porque sou do Traíris, sou do Rio Grande do Norte O rio nasce bem bolando pela serra Deixa tudo bem verdinho embelezando a terra E assim meu coração bate mais forte Porque sou do Traíris, sou do Rio Grande do Norte Aqui é o meu lugar, o meu lugar é aqui Aqui é o meu lugar, o meu lugar é o Traíris Aqui é o meu lugar, o meu lugar é aqui Aqui é o meu lugar, o meu lugar é o Traíris O Traíris é sereno, é sincero e querer Lual a lua cheia faz o meu peito bater Bate forte, bate forte, meu Rio Grande do Norte Sou daqui até morrer O Traíris é distinto, é de paz, é meu torrão Embala o meu cantar num revento de paixão Santa Rita, abençoa essa terra querida Do nosso coração Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Santa Cruz de Santa Rita Santa Cruz do Santuário Santa Cruz do Santuário Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Santa Cruz de Santa Rita Santa Cruz do Santuário Santa Cruz está de braços abertos E o povo de Santa Cruz acolhe e abraça cada um de vocês A fé e a devoção tomam conta do nosso santuário Sejam bem-vindos e que Santa Rita de Cássia interceda sempre por nós Que Deus nos abençoe e um bom dia a todos vocês Muito obrigada Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Santa Cruz de Santa Rita Santa Cruz do Santuário Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Louvado seja bem-vindo, adote no calendário Louvado seja bem-vindo, adote no calendário